Bom dia, amigos que acompanham o Giro da Vitrine nessa nossa segunda semana do ano de 2021, esse ano que promete, mas não cumpre. Bom, vamos começar nosso Giro da Semana, das fotos da semana. Quero compartilhar com vocês aqui, então, que saiu algumas coisas que a gente selecionou essa semana. Nós temos essa foto aí, uma imagem de uma nevasca na Espanha, para a gente que não está muito acostumado a ver isso aqui no Brasil, a gente pode ver essa imagem aí, árvores caídas, fios rompidos, uma maluquíssima tragédia. E a gente acha bonito ver filme com neve caindo, mas tem essas nevascas também. Essa foto publicada só com o crédito de Reuters, que é a agência, infelizmente não colocaram o nome do fotógrafo, é uma pena, mas é uma foto impactante, que a neve nem sempre é aquela coisa branquinha e bonitinha. Essa outra foto também é uma foto, sim, estética também, coisa bonita, que é um homem treinando um falcão nos desertos lá nos Emirados Árabes. Foto da Karim Saib, da France Press. É impressionante a beleza disso, né? A falcoaria é uma arte antiga, que se praticou já desde a Idade Média, acho que antes até. E o treinador consegue deixar a ave solta, a ave voa, e o comando dele, a ave volta e pousa no braço dele, e usa uma espécie de proteção ali para não machucar as garras do animal, as garras não machucarem o braço dele. E é uma arte fantástica, né? É uma forma de lidar com um animal que está solto e, ao mesmo tempo, ele volta para o treinador, né? Ele não está aprisionado. Aqui no Brasil, essa arte ainda é pouco divulgada, ainda não tem muita gente que faz, é difícil fazer isso, conseguir um animal licenciado para fazer isso. No Brasil, se usa muito os gaviões, a gente não tem esses falcões aqui, e urubus. Incrível, né? Eu morro de vontade de fazer isso, mas é uma cena bonita, né? Com as areias ali atrás e tal. Foi realmente muito bonito. Aí a gente começa a ver o Brasil, coisa que vai ficar mais feia, né? Essa é uma fila no Bom Prato de Santana, um bairro de São Paulo. As pessoas que falam de pessoas que recebem o auxílio emergencial, e agora esse ano já começamos sem o auxílio emergencial, com uma segunda onda da Covid, que nem acabou a primeira, a gente já está na segunda. emendando direto, e essas pessoas vão ficar sem nenhuma renda, muitas pessoas estão sem trabalho por causa dessa pandemia, e vão ficar expostas a uma situação de risco, porque essa segunda onda tende a ser bastante forte, provavelmente mais forte que a primeira, e sem esse suporte do governo, né? E essa foto chamou atenção também, a folha da Karine e Xavier, né? Foi publicada pela Folha Press. Chamou atenção pelo formato da foto também. Notem que não é um formato muito parecido com aquele formato de filme, uma foto compridinha, assim, e combinou com aquele paredão todo vermelho, né? Toda extensão da foto é um quadro vermelho. E vermelho é essa cor de atenção, de desespero, de alerta, de alarme. Quer dizer, tem gente que faz outras interpretações de vermelho, né? Mas aqui, provavelmente, foi esse sentido. E a foto é compridinha, foge dos padrões normais, né? E o que pode ficar, talvez, até que ela tenha feito essa foto, quem sabe, com um celular, né? E pode ser que sim, porque hoje nós temos celulares aí de 40, 50 megapixels, que tem uma resolução fantástica, né? E passa a ser também mais uma ferramenta que o profissional pode usar em algumas situações, né? Dá um formato diferente. E chamou atenção essa questão do formato. Essa foto não é de agora. Já foi feita já faz muito tempo. Mas saí no jornal essa semana. Um ranking das 10 maluquices mais malucas que esse presidente cometeu, de decisões que ele tomou. E aqui nessa foto se refere, então, que um dos benefícios que ele criou foi a isenção para compra de importação de armas, né? Que o Supremo parece que bloqueou. Não sei até quando eu já se bloqueei, mas o que chama atenção nessa foto é assim, eu só fiz serviço obrigatório, né? Serviço militar obrigatório de seis meses, que era só duas horas por dia. Fizemos exercício de tiro. E eu lembro do meu sargento falando que nunca segurar uma arma assim com a coronha longe do ombro, porque o contra-golpe é muito forte. Eu lembro que quando eu tirei o uniforme, estava roxo. E aí a gente vê o cara com a coronha nessa distância do ombro, né? Mesmo que ele esteja só experimentando, mas o hábito de um militar seria de pegar uma empunhadura correta da arma, né? Eu não sou especialista nisso, mas eu lembro que ter esse detalhe, eu me lembro. Que é um coice realmente muito forte, é uma arma de grosso calibre, de uso militar. O jeito do cara segurar, dá a impressão que talvez nem disso ele seja muito bom. Chamou atenção. Essa foto foi feita pela polícia de Israel, então não tem o nome do autor, o ser humano que fez a foto. É lamentável isso. E essa última foto, ela é de uma assembleia que aconteceu em Tabaté, com os sindicatos metalúrgicos, que foi feita com os operários, os trabalhadores, então trabalhadores da Ford, que hoje já não são mais trabalhadores da Ford, porque a Ford fechou as portas, fez as malas e deu área. Como se diz, foi embora do Brasil. É uma das empresas mais antigas, acho que a montadora mais antiga que se instalou no Brasil, acho que ainda é o sistema CKD, aquele sistema que veio uma caixa e aí é montado com as peças aqui. Em 1900 e começo do século XX, 1919, 20, já estavam aqui. O famoso Ford em 29, que todo mundo fala, o Kallenbeck, acabou fazendo cultura aqui, o Kallenbeck, lá do Roberto Cardos, era um Fordinho, que ele se referia. E é uma pena, agora vai embora, é uma perda de muitos postos de trabalho, eles estimam, em termos de sonho, 5 mil trabalhadores, e mais de 2 mil da indústria de auto-peça. Assim, pelo pouco que eu conheço, eu trabalhei um tempo cobrindo revistas voltadas para a área industrial, e pode ser que esse número seja bem maior, porque essas empresas intermediárias que fazem peças para as montadoras, elas empregam um grande número de trabalhadores e eles fazem para várias montadoras. mas mesmo que afete pouca gente, você imagina que tem uma célula produzindo peças para a Ford, quando essa empresa fecha, para de demandar peças, essa célula inteira vai embora, então vai ter perda de muitos postos de trabalho. Quando a Ford fechou no Ipiranga, eu lembro que acho que era cerca de 1.500 trabalhadores, aí no glorioso bairro do Ipiranga, houve protesto e tal, olha fora e dizia, não, nós vamos fechar aqui, nós vamos abrir na Bahia agora, em outra unidade, por lá vamos integrar melhor o país, distribuir melhor os postos de trabalho. Só que fechou 1.500 em São Paulo e abriu, sei lá, 200 na Bahia, porque a indústria não emprega mais extensivamente, e isso vai ser uma perda bem grande para o Brasil. Então é uma foto emblemática, não é uma foto brilhante, mas é uma foto emblemática, o pessoal na posição ali, falando para os trabalhadores, até um grupo pequeno de trabalhadores ali reunidos, é uma coisa bem chocante, além da situação que o país já vive bem complicada, a gente vai ter um grande número de postos de trabalho perdidos. Bom, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso giro da semana e das postos da semana, e tem pílula ainda hoje, daqui a pouco estou com vocês de novo. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto